Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma receita que se chama estrogonofe de bis. Já ouviu falar da sua sobremesa? É maravilhosa e você pode fazer tanto para as crianças quanto para os adultos. Essa sobremesa pessoal, ela é super cremosa, apenas 3 ingredientes e vai ser um sucesso aí. Vou trazer para vocês qual opção de copinhos pequenininhos para você vender bem baratinho aí. Então você já vai fazer com poucos ingredientes e copinhos pequenininhos vai render muitos aí para você vender por um preço bem legal. Vocês me pedem demais receitinhas assim, então vou atender a pedir de vocês e investir em bastante receitas baratinhas. Deixe seu curtida para mais vídeos assim, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui. Compartilha pessoal esse vídeo nas suas redes sociais, no seu whatsapp, no grupo da família aí, no seu instagram, no seu facebook para ajudar uma pessoa que pode precisar tirar uma reba extra ou fazer aí para casa e vem comigo. Primeiro ingrediente que a gente vai utilizar aqui é bis, pode ser tanto o bis branco, o bis preto mesmo ou o bis de óleo. Qual bis aí você preferiu, se o que for o seu favorito. Com todo tipo de bis dá certo. Então a gente vai precisar de bis, eu estou utilizando aqui meia caixinha de bis aproximadamente. Aqui eu estou utilizando 12 bis, então um pouquinho mais na metade. Vou utilizar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e vou utilizar aqui doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite caseiro aí ou comprados. Doce de leite a gente vai utilizar aqui aproximadamente 3 colheres de sopa cheia de doce de leite. Pessoal, eu quero indicar aqui para vocês o aplicativo Popsi, que é um aplicativo de compra e venda para você aí anunciar as coisas que você não usa mais. O que você quiser pessoal, a categoria que você quiser, você pode estar anunciando aí sem sair do seu sofá. Então vamos criar um anúncio aqui juntinho. Esse aplicativo é super seguro. A gente clica em vender, escolhe o produto que você quer anunciar. Eu vou divulgar aqui no aplicativo as minhas trufas. Escolhi uma flota aqui, estava no meu celular das minhas trufas. E clico aqui no joinha. Coloco o valor, 2 reais cada uma e clico em próxima etapa. Coloco aqui agora a categoria do meu produto. Eu vou colocar serviços, mas você coloca a categoria de sua preferência. E dou um nome para o meu produto. Eu vou colocar trufas. Coloquei trufas diversos sabores. E agora clico em vender e está pronto. Prontinho, anúncio pronto. E agora é só você anunciar aí que você não usa mais ou até alguma coisa que você quer vender sem sair de casa. O aplicativo é super seguro, download é gratuito. Eu deixo o link dele aqui na descrição para vocês baixarem. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar e tirar o bis da casquinha. Para depois a gente cortar esse bis em três. Três partes cada bis. Então eu vou abrir todos aqui e já volto. Vou pegar aqui cada bis com o auxílio de uma faca e vou cortar ele em três. Três partes dessa forma aqui, olha. Então com todos os bis a gente vai fazer dessa forma. Cortar em três. Prontinho pessoal, bis cortado. Se ele chegar a quebrar um pouquinho assim, olha, não dá nada, tá? Mas é legal você cortar em três aí. Aqui no meu refratário eu vou colocar aqui meu creme de leite. Está em temperatura ambiente. Mas se você quiser adiantar isso, você pode deixar seu creme de leite gelado já. Sei que vocês vão me perguntar, é obrigatório colocar o creme de leite? E é sim pessoal, se der para você utilizar o creme de leite, use. Porque no estrogonofe tradicional aí vai o creme de leite. Mas a função do creme de leite aqui na sobremesa é quebrar o doce. Ele não vai ficar doce de sobremesa por conta do creme de leite. Então aqui eu utilizei uma caixinha, 200 gramas, que está em temperatura ambiente. Mas se você quiser você pode colocar a caixinha gelada mesmo. Aí a gente vai pegar aqui o nosso doce de leite e vai colocar aqui as três colheres de sopa de doce de leite. Prontinho pessoal, adicionei aqui todo o nosso doce de leite. Agora a gente vai misturar tudo isso daqui para virar um creminho. Então a gente mistura tudo e olha que lindo pessoal que vai ficando. Vai ficando uma corzinha maravilhosa, né? Olha isso. Fica um amarelinho bem clarinho mesmo, um caramelo. Fica uma cor bem linda, olha. E com uma textura bem cremosa. É normal ficar com essa textura, tá pessoal? Ela não é aquela sobremesa que fica firme e dura. Ela é uma sobremesa que é cremosa mesmo. Se você quiser a ponto de colher mesmo, você pode colocar aqui, dissolver aqui no meio, uma gelatina em color. Mas a sobremesa é assim, só três ingredientes. Misturou bem e olha como que fica, que cremosidade. Agora chegou a hora da gente colocar aqui o nosso bis. Só você virar o bis todo aqui dentro. Olha, vou colocar o bis aqui dentro. Fica gostoso também pessoal, você colocar dois tipos de bis. O branco e esse daqui, né? Que é o tradicional. E agora a gente mistura com leveza, olha. Envolve aqui esse creme em todo o nosso bis. Apenas isso, a nossa sobremesa tá pronta. E agora é só passar pra potinhos. Super simples, né? Fica muito saboroso também. De potinhos, eu vou utilizar esse daqui. Eu sei que vocês amam quando eu mostro a embalagem, né? Dos potinhos que eu vou utilizar. Ele contém 10 unidades, tá bom? É dessa marca aqui. E olha pessoal, são copinhos de 50 ml. Eu vou utilizar, mas se você quiser, você pode utilizar copinhos descartáveis também. 50 ml. E pode fazer a venda aí por uns 50, 1 real, 2 reais. Dá pra vender bem baratinho. Tenho certeza que se você fazer aí pra criançada, bastante copinhos assim, vai ser um sucesso mesmo. Elas vão amar. Então a gente vai colocar aqui todos os nossos potinhos. E com o auxílio de uma colher de sopa, a gente vai tá enchendo aqui os copinhos. Depois no final eu vou falar pra vocês o rendimento dessa receita. Agora a gente vai encher todos os copinhos aqui. Olha pessoal, ficou assim. Olha que cara mais gostosa. Bem cremosa mesmo. Quanto mais geladinha você servir essa sobremesa, melhor ainda. Então tenta colocar na geladeira assim antes de você tá servindo aí, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais gostoso. Você pode também, quando for vender, tampar com uma tampinha, né? O potinho. E colocar uma colherzinha. Eu vou mostrar pra vocês uma ideia de colherzinha pra você colocar junto aí no seu pote. Então eu vou encher todos aqui e já volto. Olha pessoal, colherzinhas que eu indico vocês usarem, são essas colherzinhas aqui que você encontra facilmente em casa de artigos de festa. É legal você, olha, quando for vender, acompanha aí com uma colherzinha dessa. Eu tenho certeza que, olha, vai facilitar bastante, né, seu cliente comer ali na hora. Então olha, você coloca uma colherzinha em cada um. Então se você não for vender assim já, com o potinho fechado, você gruda com uma fitinha na sua sobremesa. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então agora vamos pro resultado. Bom pessoal, sobremesas finalizadas. E que nem eu falei pra vocês já no vídeo, quanto mais geladinha ela ficar, melhor ainda. Fica incrível. Você pode deixar gelando aí por duas horas antes de tá servindo. Ou vender com potinhos de tampa e colando aí uma colherzinha. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa sobremesa. Faça aí. O melhor de tudo é que ela não fique enjoativa. Esse bis com esse 2 de leite, pessoal, o sabor é incrível mesmo dessa sobremesa. Então agora vamos pro resultado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri